Até 2017, 24 milhões de reais vão ser investidos em defesa agropecuária em 15 estados. Os recursos vão fortalecer serviços e programas voltados, por exemplo, à erradicação da febre aftosa e à intensificação do combate às moscas das frutas. Os estados beneficiados são Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Roraima e Tocantins.